Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Viviane do canal Viva Bolos e Receita e vim trazer mais uma receitinha para o canal. Como sempre, simples, fácil e deliciosa. E hoje a gente vai fazer um bolo bem casado, muito simples gente, para tomar com aquele cafezinho. Também pode fazer ele recheado, para fazer o seu lanche da tarde, da noite, a hora que você desejar a comer. Então vamos logo para os ingredientes que vamos precisar para a massa. Vamos lá para os ingredientes. Três xícaras de trigo sem fermento, pode ser com fermento também. Uma xícara e meia de açúcar. Três ovos inteiros. Cinquenta gramas de margarina ou manteiga. Uma colher de chá de fermento. Aqui gente, eu botei só meia xícara de chocolate, porque esse aqui é o 50% cacau. Se for nascar outro chocolatado, você usa uma xícara. E 400 ml de leite. E vamos lá, dar início a nossa receita. Bem facilzinho, bata na batedeira, na mão. Não tem isso. Primeiro o açúcar. Os ovos. A margarina. Se vocês escutarem um barulho no fundo, gente, é o ventilador, porque está muito quente. Vamos logo misturar esses três aqui. Vamos fazer um creme. Você bata bastante para não ficar com cheiro de ovo. Pode ser com uma colher de palo na batedeira, como eu falei para você. Pronto, gente. Até ficar um creme assim. Bem rapidinho. E agora, vamos para o trigo. Pode colocar todo. Não necessita peneirar. E o leite. O leite eu vou colocando aos poucos, tá bom, gente? E agora a gente vai batendo mais devagarzinho. Vocês vão vendo aí o passo a passo. Até formar uma massa bem homogênea. Se o trigo já for com fermento, você já bate tudo. Se não for, bata todos os ingredientes. E por último, o fermento, tá, gente? O fermento não pode bater muito, porque ele perde o efeito. Muito rápido essa massa. Ó, já está no ponto. E agora eu vou colocar o fermento. Quando colocar o fermento, só bate até misturar, tá, gente? Não necessita bater muito mais. Os ingredientes já estão todos misturados. Pronto, gente. Agora a massa está pronta. Aí agora eu peguei uma vasilha. Você pega uma vasilha aí. E a gente vai dividir essa massa em duas quantidades. Tá bom? E agora a gente vai fazer, colocar o chocolate. e aí e aí e aí Pronto gente Aqui está a massa branca E aqui a massa Com chocolate Agora vamos colocar na forma E levar para assar No 180 graus Por cerca de 35 minutos a 40 minutos Vai variar De forno para forno Você pode perceber que eu já estou preparando A massa Para colocar na forma Porque temos que colocar as duas iguais Gente Aí peraí Se der um Vou dar uma ajudinha nessa mão aqui A esquerda E eu sou direita Desceu mais A direita desceu mais rápido Pronto Pronto Está pronto Nossa massa Do nosso bolo Bem casado Olha gente Chocolate E a massa branca Agora com todo amor e carinho Aquela batidinha de leve Mostra aqui amor Passar esses A aqui O Azinho Gente Que eu sempre mostro a vocês Que é importante Viu Devagarzinho Pronto E agora a gente vai levar para o forno E depois eu trago o resultado Tá bom Acabou de assar Nosso delicioso Bolinho bem casado Gente Olha que massa Fofinha Ó Quem quiser como assim Ele quentinho com café Eu vou fazer um recheio Viu Vou ensinar vocês a fazer esse recheio Super simples A gente vai fazer um brigadeiro de liquidificador Ele fica a ponto daquele brigadeiro de colher Viu gente Ele serve para rechear bolo Para fazer no potinho de colherzinha Só não serve para enrolar Fazer o brigadeiro Ele vai ficar no ponto de brigadeiro de colher Vamos lá Esse recheio é muito fácil Primeiro você vai colocar o leite condensado No liquidificador Muito fácil mesmo gente Aqui tem uma colher de chocolate em pó E agora vamos bater por 5 minutos Deixa eu dar uma ajudinha aqui gente É muito fácil E muito prático esse recheio Viu E uma delícia Vamos bater mais um pouco Você vai deixar batendo Por cerca aqui de 3 minutos Deixar ele dar o ponto dele E daqui a pouco a gente volta para trazer o resultado Pronto gente Já está pronto o nosso brigadeiro Agora vamos desligar Vamos colocar em cima do nosso bolo Muito fácil vocês viram Não tem segredo Gente eu vou colocar esse socobol para decorar Mas só fica a opção de vocês Vocês fazem do jeito que vocês quiserem Sem recheio também É uma delícia Está pronto Agora vou partir aqui para vocês verem Como ele pica Que eu quero partir Aqui eu vou brincar Meus amores Olha isso Que massa Só estou pegando um apoio aqui para a calda não cair toda Olha gente essa massa Ó Veja isso Que delícia Olha gente Vila um pouco E você vai fazer ou vai ficar comendo com os olhos Eu indico que vocês façam Olha gente a massa como ficou Super fofinha Ainda não vou provar porque ele está quente Eu não gosto de comida quente E você que não é inscrito no canal Se inscreva Deixe bastante curtida Compartilhe esse vídeo Comente Deixe nos seus comentários o vídeo que você quer E que Deus abençoe você e sua família Tchau 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 Tchau